Eu sou a Sandra, é a Sofia, minha colaboradora, já começou o tempo, já, pronto. Recebi um convite na terça-feira, telefonou-me o Miguel, não conhecia o Miguel de nada nenhum e disse-me, queres te apresentar algo no Ignite, conheces o Ignite? Eu disse, sim, eu conheço o Ignite, então e é para apresentar o quê? Olha, não sei, fala das tuas paixões, fala das tuas ideias e eu, mas assim, vago, não há um tema, não há, quer dizer, há uns segmentos, há umas partes, por exemplo, de cidadania, política, mas tu não vais entrar nessa parte, vais entrar à noite numa parte de best-of. E eu, ok, mas espera aí, eu preciso de um tema, eu preciso de saber alguma coisa, não há um tema geral? Ah, espera aí, há um tema geral e o tema geral é Portugal. E eu penso assim, ok, Portugal, vou começar a pensar, quer dizer, o que é que eu digo, o que é que eu quero transmitir? Ou seja, tenho três dias para apresentar alguma coisa, a pessoas que eu não conheço de lado nenhum, sou a primeira da LX Factory, o que é que eu quero transmitir? E com Portugal começo a pensar, pronto, vou contar um pouco a minha história. Eu não cresci em Portugal, eu nasci em Portugal, mas os meus pais emigraram, eu fico com dois anos para o Luxemburgo e toda a minha vida foi no Luxemburgo até aos 19 anos. Tive outras vivências, outras, outras, outra educação e Portugal para mim era um sítio de férias. E o que é que me trouxe a Portugal? Foi uma paixão. Uma paixão como? Um rapaz. E vim para Portugal com 19 anos, vim para cá estudar e larguei uma ideia que tinha, que era de ser fotógrafa, o meu Mário Pires, e uma carreira toda que já tinha imaginado em Paris e vim para Lisboa. Vim para Lisboa e fui a morar à primeira vista, logo. Tudo, a luz, claro, as pessoas, tudo, as pessoas, os amigos. E vim e fui começar, comecei a olhar para Portugal de fora para dentro. Sendo portuguesa, comecei a olhar para isto de uma forma diferente. E hoje continuo a fazer isso. E lembro-me perfeitamente de ter chegado cá e não havia reciclagem. Queria comprar papel reciclado, não havia. Ou seja, para mim, eu continuo a ver Portugal a melhorar. Vejo que está a melhor. Vim estudar arquitetura, que não era fotografia. Fui convidada para fazer um estágio, que foi uma continuação do meu projeto final de curso, que tinha a ver com sustentabilidade. E, no fim, depois fui convidada para um grupo de estudos que fazia projetos para Timor. E fui para Timor, fui cooperar para Timor durante 4 meses. Aprendi imenso, cresci imenso, foi uma experiência especial. Mas voltei a pensar, o que é isto de cooperar? Realmente, o que é que é? Ajudar os outros. Será que cooperar é realmente ir para longe? Toda essa energia, todo esse dinheiro, todo esse tempo investido para ir ajudar pessoas no outro lado do mundo que não conhecemos, que não conhecemos as suas vivências? Ou será que cooperar é onde estamos? Cá dentro, aqui, naquilo que nós conhecemos. E percebi que era isso. Percebi que a cooperação é uma coisa nacional. Quando começámos a ter cada vez mais cooperação nacional, a internacional será cada vez menos necessária. Ela tem o seu espaço, mas comecei a perceber que isso era uma das minhas coisas que eu queria fazer. Como? Cada um, com o seu tempo, com a sua forma de ser, com o seu entusiasmo, pode cooperar cá dentro. Estão a gostar dela a mandar os papéis. E depois, quem? Tu, eu, nós todos. Como? Inspirando, contagiando as pessoas com a nossa forma de ser. E seja nas coisas mais pequenas. Com o quê? Com os projetos em que estamos envolvidos. Mas com uma empresa que criamos e que está a nascer, com uma empresa que está em expansão, com uma parceria, com muitas parcerias, penso que é uma das formas de cooperar. Aceitando um convite como hoje, que achei que era cooperar, porque há dois dias que me pediram isto e eu decidi participar. E é isso, cooperar é participar. No dia a dia. E é perceber que, como já disseram aqui, Portugal tem potencial. Quando me dizem que Portugal está pior ou que há uma crise, eu digo, não é verdade. Portugal está cada vez melhor. A ideia é esta. Quis usar uma coisa em inglês, fica mais fashion, tem que sempre caber uma coisa em inglês. A ideia é isso, é estar aberto aos convites, dizer sim quando nos fazem um convite, ir ver se gostamos. Se não gostamos, dizemos não obrigada. Podemos mudar de ideia. Gosto muito, quando vi que a A nos diz, podemos mudar de ideia. Pediram-me para falar de uma paixão e eu escolhi qual? Escolhi o nosso país. Não gosto quando ouço as pessoas dizerem assim, este país existe, este país aquilo. É o nosso país. Eu, uma das minhas paixões é Portugal. Escolhi e escolho todos os dias participar nele. É uma das minhas paixões. E é a tua.